Antônia, posso ir? Então, meu amor, qual o capato, Bob? Entendeu, mano? Antônia, fica escasso. Antônia, você é engraçado. No programa da Thammy, você fez com o pé imundo. Aqui você quer botar chanel, lobotão, não tô entendendo. Eu não vou comentar isso. É teu, ação. Tininha, o negócio é o seguinte. Pra começar, eu não vou perguntar o que você quer que eu pergunte, tá? Aliás, amor, um aviso a quem me possa interessar. O papo aqui é reto. Gente... Peraí, eu tô falando. O papo aqui é reto. Sempre foi, sempre será. E sabe por quê? Porque antes de experimentar a fórmula, eu li a bula. Tá? Pronto, falei! 35 anos, campeão, guerreiro, uma história de vida lindíssima. Por onde passa, deixa marcas indeléveis, né, meu amor? Dentro e fora de campo, viu? Eu diria. Colecionador de títulos. Dom Juan. Meu Deus, o mocinho seduz até ralo. Meus amores, eu tô falando de Emerson Shake. Mocinho! Obrigado, viu, por ter topado esse bate-papo. Prazer, obrigado a você. Eu não concordo com algumas coisas que você acabou de falar. Por exemplo? João Juan. Ah, não. Agora não. Vamos falar de um assunto que ainda tá bem latente. E eu acho que por isso até que eu escolhi você pra falar disso. é Copa do Mundo na nossa casa. Brasil acabou em quarto lugar. O que você acha que aconteceu naquele dia fatídico? Brasil e Alemanha com os nossos jogadores inertes em campo e aquela goleada toda. Você acha que o fato do Neymar e o Thiago não estarem em cena contribuiu pra isso? Naturalmente que são dois jogadores que fazem parte de um grupo que o Thiago como capitão, líder. Neymar como o maior talento que existe hoje no futebol brasileiro. Um dos maiores jogadores do mundo. Naturalmente que pra qualquer equipe ou seleção faria falta. Mas o que aconteceu eu acho que com o Neymar e o Thiago dentro de campo aconteceria. No futebol a gente chama de apagão. Talvez, eu acho que você tenha ouvido isso. São aqueles minutos que tudo dá errado e acontece aquilo. Um desastre total. Mas a Alemanha a gente não pode tirar os méritos. Foram competentes durante toda a competição. Superiores, tecnicamente, taticamente, mereceram a vitória. Foi justo. Eu não entendo nada de futebol. Você que me ensinou uma vez o que era pênalti. Mas quando eu vou falar do assunto eu estudo um pouquinho. Mas assim, sete? Parecia que o Júlio não... Foi um negócio inacreditável. Tipo, levantava a mão pra lamentar era o segundo gol. Entendeu? É isso que eu não consigo entender. Pois é, eu acho que o torcedor foi fantástico. Agora o povo brasileiro foi fantástico na Copa do Mundo. Foi uma das maiores. Mas em relação a nossa seleção, eu acho que o torcedor pegou um pouco pesado. Porque não tem como apontar um culpado. O futebol é um esporte coletivo. Ou seja, se perde um, perde todos. Se ganha um, ganha todos. E alguns atletas foram apontados como o causador desse desastre todo. E isso não é verdade. O torcedor não pode entender dessa maneira. Você vê como é que é isso. No meu universo é o seguinte. Quando a novela dá errado, a culpa é da mocinha. E não tem nada a ver. Então é mais ou menos isso que você está falando. Tipo, não é a culpa de um... Não, não é. E assim, ainda falando da Alemanha, que foi a campeã, é um trabalho de 12 anos. Eles vêm buscando isso há 12 anos. E o Brasil se perdeu. Em algum momento, o futebol brasileiro se perdeu. Eu acho que essa derrota em casa, da maneira que foi, como foi, eu acho que vai ser importante para a gente repensar. E agora o futebol brasileiro vai ter que começar do zero. Não tem como ser diferente. Você lê o desabafo do Romário no Facebook? Lê. Que eu achei belíssimo, muito bem colocado. Ele dá nomes. Aliás, é um desencontro, o Romário. A gente precisa se encontrar, pelo amor de Deus. Nunca consegui encontrar com o Romário. Ele vem, eu vou, ele vai. É uma confusão. Mas eu vou conversar com você. Belíssimo, muito bem colocado. Ele dá nome aos bois. E ele fala que isso tudo tem que ser mudado. E no meio desse desabafo, ele colocou uma coisa que me tocou muito. O fato, que é a coisa da ingratidão, eu acho. Ele disse que o Cafu foi expulso do vestiário, que ele foi visitar os jogadores e foi expulso do vestiário. Cafu, que faz parte de uma história. Pois é, foram comentários, né, Antônio? Então a gente não sabe o que é certo que aconteceu. Se realmente... Se isso aconteceu? Não, não pode. O Cafu, ele faz parte da história da seleção brasileira, do futebol brasileiro. É um cara que... Ele é querido por todos, respeitado por todos. Então, se porventura isso aconteceu, mais um de muitos erros. Teve um outro jogador, que eu não me lembro o nome, nem de que seleção. Ele mordeu o outro e aí ele foi punido por isso. E ficou vários jogos fora e ainda pagou uma multa, não sei o quê. O outro, que quase aleijou o Neymar, não foi punido. Como é que é isso? Então, ali foram dois momentos completamente diferentes, né? A lesão que o Neymar sofreu não caracteriza que o atleta foi a fim de lesionar ele da maneira que ele lesionou. Ele voou em cima do outro. Não, ali não foi. Não foi. Pra quem entende de futebol, sabe que é uma jogada que não pode, porque ela passa dos limites. Ela é muito agressiva, corre o risco. Não se vai na intenção de fazer, mas corre o risco de acontecer. A mordida do uruguaio, ele faz. Ele tem a intenção de fazer. As imagens mostram isso. Eu já ouvi dizer que você também já mordei alguém em algum lugar. Isso não estava nos pontos, eu lembrei agora. Eu também mordi um atleta na final da Libertadores, 2012. Que causa. Raiva, raiva. Desculpa. Eu mordi, eu mordi. Mas é o momento do jogo ali, ali dentro de campo você tá com a cabeça quente, o sangue, adrenalina milhão, então acontece. Técnico. Você acha que tinha que ser um técnico brasileiro? Foi cogitada a hipótese de trazer um cara de fora pra ser técnico da seleção? O que você acha disso? Eu acho que o que nós temos aqui atende. É, né? Se comentaram no nome de um treinador que eu tive o prazer de trabalhar três anos. Tite. Tite. Eu acho que é o momento dele, por tudo que ele já viveu no futebol, pelas conquistas dele. Eu acho que é o momento do Tite. Eu acho que o Tite nesse momento traria benefícios à seleção brasileira. A CBF também, que é um cara que ele é muito correto com tudo. Pelo amor de Deus, não tô falando que essa comissão que fez parte da Copa não seja. Não conheço ninguém. Eu conheço o Parreira, que é nosso amigo, né? Que é muito querido. Mas eu acho que esse é o momento do Tite e que vem a chance dele. Você quer comentar do desempenho do Fred nessa Copa ou não quer comentar? Falo. Eu acho que é a maior injustiça dessa Copa do Mundo, na minha opinião. É o melhor número 9 que tem no Brasil. Sem sombra de dúvida. Por isso que foi. Agora, não é todo jogo que o atleta tem que jogar. O Fred teve uma lesão grave. Ficou um período parado. Ele correu até o risco de não ir pra Copa. Ou seja, ele foi insistente, se recuperou, se dedicou na recuperação, na fisioterapia. Tentou fisicamente ficar pronto pro Felipão. Então, acho que é injusto. Ele não pode ser culpado por um desastre que ele é coletivo. Você tem alguma frustração de não ter nunca participado de uma Copa do Mundo? Não, não tenho. Eu me naturalizei árabe. Em 2009, eu disputei as eliminatórias pra Copa de 2010. E foi uma escolha minha, pessoal. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu poderia ter uma chance aqui no Brasil. Principalmente de 2012 pra cá, que eu participei de um grupo fantástico que conseguiu conquistar tudo o que disputou. Mas não, não me arrependo, não. Eu fiz aquilo que me deu vontade e não me arrependo das coisas que eu... Maravilha. Corinthians. Pros verdadeiros corintianos, pra torcida mesmo corintiana, eles te tem como mito, ídolo. E a gente vê isso nas redes sociais, né? Esse carinho que essas pessoas têm por você. E você saiu de lá de uma forma meio torta, assim. Você saiu muito magoado com os dirigentes do Corinthians. Como é que é a tua relação com eles? Eu tenho um carinho especial pelo torcedor corintian, até porque a nossa história é muito bonita. De conquista, de alegria. A minha saída do Corinthians não tem nada a ver com diretoria e torcedor. A minha saída do Corinthians tem a ver com o treinador atual. Que motivo até hoje eu não sei. Mas ele optou. É um direito dele, inclusive, de querer ou não ficar com um atleta. A maneira como ele agiu é duvidosa. Inclusive, eu já falei isso várias vezes. É um cara que eu não quero ter o desprazer de encontrar novamente. Não é de trabalhar, de encontrar. Falei, inclusive, em uma ocasião que se eu cruzar com ele na rua, eu prefiro atravessar a rua e dar as costas pra ele. Porque é um cara realmente de caráter duvidoso. E foi ele que agiu errado comigo no Corinthians. Ponto. Você tá emprestado pelo... Você tá... Não sei se a palavra é emprestado. Mas você tá no Botafogo até o final da temporada. E ainda resta um tempo pra você voltar pro Corinthians. E se você tiver que voltar pro Corinthians com ele lá de treinador, como é que vai ser isso? Daí o Corinthians vai ter que decidir. Entre você e ele. Eu tenho uma história no clube e ele tem a história dele. Então acho que o Corinthians tem que botar na balança. E daí toma a decisão. Entendi. Eu amo o clube, de paixão. Tenho respeito pelo torcedor, pela instituição. Mas com ele eu não trabalho mais. Vamos falar de Botafogo. Tá feliz? Vamos falar. Muito feliz. É? Incrível. Bom, primeiro eu tô no Rio de Janeiro. Minha cidade, perto dos meus amigos, da minha família, dos meus filhos. De outras pessoas que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande também. E a instituição é maravilhosa. Passando dificuldade agora, principalmente a parte financeira. Mas o grupo é maravilhoso. A comissão técnica é competente demais. Wagner Mancini. Fantástico. Como treinador. Eu tô apaixonada por ele. Impressionante. O cara fantástico. Fora do normal. Um Lorde. Um Lorde. Um Lorde. É... E tô amarradão. Tô feliz da vida de estar aqui. Chegou, já fez a diferença, já sacudiu as redes do fogão. Pois é, deu tudo certo no início. Pessoas felizes. Deu tudo certo. O grupo é muito bom. Enfim, agora tem a segunda parte da competição. Se tivermos mais tempo pra se preparar, vamos ver se dá tudo certo. Você vai levar o Botafogo pra Libertadores? Então, o futebol é um esporte coletivo. Impossível um atleta levar um clube a grandes conquistas sozinho. É impossível. Eu vou contribuir. A minha parcela eu vou dar. Mas aí eu preciso de todos. Todos juntos. Aí sim, é possível chegar um pouquinho mais à frente. Tá. Mas você acha que vai ser possível? Precisa de muita mudança? Eu acho que a Copa do Brasil, onde o Botafogo ainda tem a possibilidade de vencer, acho que é um caminho mais curto. O campeonato brasileiro é um pouco difícil. Porque tem grandes equipes, equipes com um elenco forte, competitivo. E o Botafogo, até por conta da dificuldade financeira que o clube atravessa, não teve verba pra poder contratar. Então, acho que vai sofrer um pouco. Mas acho que a Copa do Brasil existe chance de voltar a disputar uma Libertadores. Porém, também não adianta ganhar a Copa do Brasil e chegar no ano seguinte pra disputar uma Libertadores e não ter time pra disputar. Aí também não adianta de nada. Então a diretoria tem que, de onde eu não sei, mas tem que se mexer pra poder contratar. Vamos falar de mulheres? Não, porque conversar com você e não falar de mulheres não tem conversa. As pessoas estão esperando, querendo saber disso. Ele fica vermelho, ele fica vermelho. Tá todo mundo rindo. Todo mundo rindo pra cacete. Tudo plateia. Plateia, esperando esse momento. Tal, mas e as amiguinhas? Tininha, tantas amiguinhas. Mas e muitas amiguinhas? Olha, o homem que eu conheci que tem mais amiguinhas na faixa da terra. Mas eu tenho uma facilidade imensa em ter amizade com... Muitas amiguinhas. Vocês visitaram o Instagram do moço, bomba. Bomba do Iapoca, Chuí. Não, e o Zap Zap? Alex, o WhatsApp é babado. Olha, você já jogou água quente no ralo, Tininha? Que as baratas saem tudo e tudo... É. Vamos falar disso, vamos. Como é que é isso? Alexandre Constangiu. Como é que é isso? Vai. Então, como eu falei, eu tenho uma facilidade de fazer... Você vai começar a rir? Não, fica sério. Sério. Não, é verdade. As pessoas confundem muito. Não vai ficar me olhando assim. Não tô te olhando de jeito, né? Tô te olhando não. Mas é verdade. Eu tenho facilidade em fazer amizade com mulheres. E quando as pessoas me veem na rua com mulheres, acham que eu tô pegando todo mundo e isso não é verdade. E quando surge essa história... Por que você acha que elas dizem que estão namorando com você? Porque você faz elas acreditarem que estão namorando com você? O que você acha que acontece? Ou é o mito do... É a coisa do jogador de futebol que desperta toda uma... Antônia, eu não sou um menino. Eu tenho 35 anos, tenho 3 filhos. Não sou contador de história. Não fico iludindo ninguém. Eu tenho todo o direito de conhecer as pessoas. Mas eu não iludo ninguém. Isso aí é historinha. Tá? Agora, quem quiser acreditar em contos de fada... Fique à vontade. Eu adoro. Eu adoro. Você é terrível. Dininha, chega no bote-bola ou não, né? Já? Ah, tá. Essa coisa de você ter fama de polêmico. Como é que você recebe isso? Eu falo o que penso. A minha verdade, foda-se, eu vou falar. E quem não gostar, foda-se alguém. Entendeu? É assim que eu vivo. Agora, se as pessoas veem isso de uma maneira polêmica, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou falar meia dúzia de palavras para agradar ninguém. Vou falar o que eu penso. Sempre. Fui assim, vou continuar sendo assim. Queira. Assim ou não. Problema. Tipo, não é mascarado. Não. Aprendi em casa. A gente trabalha com a verdade, né? A gente trabalha com a verdade. Trabalha com a verdade. É... Vamos no bote-bola. Não. O que é? Ah, tá. Tem mais uma coisa que essa... Não para de... Ela quer que eu te pergunte se um dia você já foi pedido em casamento por alguma mulher. Obviamente, por um homem que não seria. Até porque a resposta seria... Não. É... Não, nunca foi pedido em casamento. Que cara é essa? Que cara é essa, Emerson? Então vamos de... Nunca foi. Nunca foi, Tininha. Pronto. Então vamos de bate-bola. O que te faz imensamente feliz? Minha família. Minha família, meus filhos, minha mãe que é queridíssima, minha irmã que é maravilhosa, meu irmão que é um guerreiro também, assim como eu, meus amigos, os mais próximos que cuidam de mim, essas pessoas me fazem extremamente feliz. E o que te deixa imensamente triste? Ver uma criança na rua pedindo dinheiro sem ter uma roupa para vestir, sem ter uma escola decente para ir, sem ter um hospital decente, sem ter família, sem ter educação, sem ter um ensino, enfim. Algum arrependimento? Profissional, profissionalmente falando. Tipo, se eu tivesse feito essa escolha e não aquela estaria bem melhor. Tem isso? Teve isso na sua vida já? Não. Não? Tudo que eu fiz foi pensado e não tenho que reclamar de nada. Minha vida profissionalmente foi muito abençoada. E todas as decisões, acho que essas decisões não foram minhas. É engraçado ver um cara polêmico, Dom Juan, como você colocou, falar de Deus, né? Mas acho que todas as minhas decisões, elas vêm de Deus. Não, imagina, você é um cara que, de fé, não vejo o porquê. É, a família toda. Toda, a família toda. É, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo? Perderia você. Meu Deus do céu. Quando eu falo... Não, quando eu falo... É verdade. Todo mundo sabe que... Que o quê? Todo mundo sabe que o quê? Da nossa história. Ela existe de uma maneira um pouquinho diferente, mas ela existe. Ela existe mais do que você pensa. E eu tenho um carinho imenso por você. Eu quero muito que você... Gente, eu vou contar uma coisa que... Ela já me tocou porque ela vai ficar vermelha. Vai. Não, fala. Uma intimidade. Eu estava em Las Vegas e aconteceu alguma coisa que eu não gostei. E aí eu falei, cuidando dele. Ele, você não tá aí com sua galera top? Fica aí, me esquece. Não. Tô longe, mas tô de olho. Se alguém fizer alguma coisa de ruim pra você, comprou briga comigo. Saiba disso. É recílio. Saiba disso. É... Na lata. Com medo. Eu? Eu não. Na lata. Deixa outra coisa. Você falaria na lata pra alguém? Até sem pensar mesmo, senhora. Políticos. Acordem. Tomem vergonha na cara. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas não entendem. Assim, quando eu te anunciei que a gente ia conversar, foi um alvoroço danado. E as minhas redes sociais estão pipocando que as pessoas dizem que não aguentam esperar pra ver o que a gente ia falar e tal. Porque as pessoas morrem de curiosidade saber essa coisa de a gente não estar namorando e eu não ter o menor pudor em falar que amo você. Isso na cabeça das pessoas é muito complicado, né? Mas se não estão juntos, como é que amam? Como é que tem coragem de dizer que amam? Então, é o seguinte. Com você aqui presente, você do meu lado. Pra as pessoas não acharem que só eu fico falando sozinha que eu amo. Eles sabem muito bem disso. É que no meio de tanta... Tanta loucura, tanta maldade que me fizeram, Você, mocinho, você me devolveu um sentimento foda. Que é o amor, do nosso jeito. Entendeu? E é um sentimento que me alimenta. Que é gostoso. Porque eu conheço você, porque eu conheço sua família, porque eu conheço sua história. E porque eu vejo um Emerson que ninguém vê. Entendeu? Então, é isso, gente. Então, independente de qualquer coisa. Esse amor, ele pode transmutar. Se aparecer outra pessoa na minha vida, na sua vida, enfim. Mas uma coisa é fato. Eu sempre vou amar você. Obrigada, viu? Na lata, gente. E aí va de vida! Meu Deus! Tchau, tchau. So Win! Aplausos